E aí rapaziada, e aí? Tudo certinho? Bom, vamos lá, continua o nosso sério aqui de Victoria 2. E bom, muita coisa acontecendo, muita coisa aconteceu, estamos em guerra no continente europeu. É... o que acontece? Tá na hora da gente começar a entrevista nisso aqui diretamente, tá? A Alemanha já era, foi pro saco, a Rússia e a Áustria tá vindo nela com tudo, e parece que a Itália são nossos aliados, então tá até dando um trabalho aqui de segurar alguns países, mas de qualquer forma ali tá bem complicado, e até a Inglaterra tá apanhando em alguns casos aqui, por exemplo, nisso aqui da França. Então parece que é uma hora da gente começar a se mobilizar. E bom, vamos começar a construir a nossa primeira marinha, certo? Eu vou construir... Vamos ver aqui, eu vou botar logo o ponto de encontro no Rio de Janeiro. Tanto pra marinha quanto pra exército já tava, mas vamos lá, vamos fazer a nossa marinha. E, enfim, eu preciso de transporte, isso é óbvio. Né, eu vou vir aqui, eu vou fazer 14 na África, eu vou fazer 14 na América do Sul, ou melhor, 30 na América do Sul. Eu preciso de pelo menos, deixa eu ver quantos tropas eu tenho aqui, 87, certo? Então, eu já fui, eu vou arredondar ali pra 30, tá? 30 com 14, aqui eu tenho 74. Né, eu preciso de mais um pouquinho, então eu vou fazer mais 30, e pronto. Né, eu vou deixar as minhas tropas se encontrarem lá. Né, eu tô fazendo algumas pesquisas em relação a... Ao... Ai meu Deus, tô me faltando a palavra. A pesquisa como um todo, né, a educação, enfim. Então, aquilo ali não vai me ajudar muito no momento. Mas... O que que eu tô fazendo aqui? Tá, ganhando de fome, não tem problema. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso muito bem dominar essa região, se bem que o Reino Unido já tá fazendo isso. Né, aqui é bem rápido de fazer. Enquanto eu tô construindo ali as minhas ferrovias, as minhas... As meus transportes, né, eu posso me preocupar aqui com o fronte da África. Apesar de ser... Ser praticamente irrelevante nessa parte. Né, o importante é que a gente não perca a guerra. Que eles não cedam antes da gente terminar de fazer nossas ocupações. E aqui é o que? Aqui é da Escandinávia, beleza? Não tá na guerra contra a gente. Então não vamos me preocupar ali. E... Teve problema com os comunistas. Vamos lá. Aqui tá pra botar pra... Beleza, aqui também. Deixa eu ver os outros locais aqui também, tá? E aqui também, beleza. E aí tem que deixar as tropas se... Se matarem lá. Vamos lá. Aqui eu já botei? Já, já botei. Então tem que deixar. Né, a gente tá numa fase que a gente não podia... Arcar com essa guerra mundial que tá tendo. A gente precisava... Se garantir aqui no nosso território primeiro. Inclusive o Reino Unido veio pra cá pra me ajudar. Tá nas revoluções. Contra as revoluções. Como a gente tá construindo vários fortes... É... Eu acho que dá tempo da gente... Da gente ver tudo antes que... Antes que algum deles consigam... Dominar alguma região, né? Nossa vantagem é essa. A de resto, depois que isso voltar ao normal... Não, não preciso me preocupar mais tanto. Se bem que eles estão conseguindo dominar uma região aqui do Nordeste. Duas, na verdade. Né, mas a maioria aqui eu tô... Tô tirando de letra. Não preciso me preocupar muito com isso, não. Tem que achar um jeito de diminuir a minha militância. Justamente pra tentar não... Não chegar a esse ponto. E bom. Ali mais um foco nacional. Daqui a pouquinho já vejo isso. Deixa eu ver a minha nova tecnologia. O que eu posso fazer a mais. É... Aqui é bom que aumenta ali a minha educação. A eficiência é até 25%. E aumenta... E... Permite até o rádio, né? Vou botar isso aí mesmo. Tá? Inclusive aumenta a experiência na minha... E agora a gente ficou em paz. Parece que cederam a guerra. É, a Alemanha já era. Não deu tempo da gente... Da gente entrar lá. Ai, Alemanha. Olha a cagada que você fez. E mais comunistas. Por que não? Quanto mais comunistas, melhor. Ai, meu pai do céu. Enfim, vamos mandar isso aqui de volta pra Wari. Ou Benin. Ou Benin. Vou botar ele pra caçar rebeldes, obviamente. E aqui que tá complicado, né? Aumenta a consciência, beleza? Cadê minhas outras tropas? Eu só tenho aquela ali? Ih, vai dar ruim isso aí, hein? Não sei onde são minhas tropas. Eu tenho uma de 53 ali embaixo. Eu só tenho aquela? Gente, cadê minhas tropas? É isso mesmo? Se revoltaram. Desgraçados. Eu só não posso deixar eles pegarem aqui a capital. Vou mandar eles pra cá. Essa unidade aqui. Só acabar ali a... Mandar elas pra cá. Seguindo esse caminho daqui. Perfeito. Vem pra cá. E aqui vem pro Rio de Janeiro. A capital eles não podem... Já não pode deixar eles tomarem a capital. Beleza, veio pra cá. Ah, é. Tem um novo foco nacional ali que eu posso fazer. E qual lugar eu ainda não tenho? Eu só vim aqui na... Não é administrativo não. Cadê? Foco, foco, foco. Aqui. Já tá tudo aqui. São os clerks. Eu vou botar clerks aqui também. Ah, não. Não é que dão. Como é que volta? Eu vou ter que mandar fazer tropa, né? As minhas tropas já eram. Ah, eles aceitaram... Eu vou ter que mandar fazer tropa, né? As minhas tropas já eram. Ah, eles aceitaram a porcaria do tratado, velho. Ah, eu não me rendia na guerra, velho. Enfim. Tratado de Versalhes na cima da gente, ok? A gente... Ai, meu pai do céu. Puta, que par... Enfim. Eu sou obrigado a me desarmar. Ou seja, meu exército não tem mais tanta força assim. Nossa, tô aqui. Não posso construir nem... Nem exército, nem... Nem marinha. Tenho que mobilizar minhas tropas. Eu vou botar isso aqui pra caçar. Não, ok. Eu não vou mudar nada por enquanto. Né, e... Deve estar aqui em algum lugar... O tratado que a gente está sendo imposto. Não, nada era aqui. Diplomacia, talvez. A gente está com... Ai, meu pai do céu, velho. Isso vai ter volta. Não vai ficar por isso, não. Ah, caramba. Enfim, deixa eu ver se eu tenho alguma... Alguém aqui que eu posso declarar guerra pra mostrar pra vocês o que que é o... Isso daqui. É, não... 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 Não diz, né? Enfim, mas de qualquer forma, o nosso... A gente não pode construir nenhum exército. Pô, não tem nenhum lugar onde me diga o que aconteceu. O que aconteceu não. O que... Onde está o... O tratado, velho. Enfim, galera. Não achei aqui lugar nenhum. Mas basicamente eu preciso ficar durante cinco anos sem... É... Calma aí. O Comitê Internacional de Olimpíadas, né? Convidou a nossa nação para sediar as Olimpíadas, os Jogos das Olimpíadas no... O próximo Jogo de Olimpíadas, né? Enfim. Vamos, vamos aceitar isso. É... Eu sou proibido de... De... De mobilizar o exército, né? Durante cinco anos. Não posso nem fazer isso, nem nada. O meu exército também, ele é dividido em... Em 25%, né? Ou seja, eu só posso ter 25% do que eu tinha. Eu preciso pagar 25% do meu... Do meu orçamento pra eles, né? Pros ganhadores da guerra. E... Enfim... Que cagada, velho. O que foi que se rendeu, caramba? Quem foi o maldito? E mais comunistas! Os comunistas precisam... Acho que eu vou ter que suprimir isso daí, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em... Política. Movimentos. Não tem nada aqui relacionado aos comunistas, né? Os rebeldes aqui estão... Estão bem pesados, por sinal. 1.31 milhões é coisa pra caramba. Eu vou começar a aumentar aqui o... As horas. Essa guerra tem que ficar por isso daí mesmo. Desgraçados, velho. Tá, na maioria aqui tá tudo certo. Aqui no sul já foi. Perdemos um general nesse problema. Estado de polícia, né? Isso aumenta a nossa eficiência de supressão, fora que as organizações, né? De revoluções, acabam perdendo em 25% a sua organização, começaram as eleições. Eu não tô acreditando ainda que se renderam na porcaria da guerra, velho. Vou botar isso aqui pra aumentar a minha produção de aço... De aço em 5%, de ferro em 100%, de caravão em 100%. Acredito que fizeram isso, né? Caramba, do... Ah! Desgraçado. Isso vai ter volta, velho. Conseguimos aqui mudar a nossa... É... Propaganda em massa, né? Isso aumenta em 25% a nossa eficiência de educação. Então isso provavelmente vai ajudar a gente a combater o analfabetismo aqui no Brasil. Interviar imediatamente, eu não quero perder a população. Apesar dessa população, tá começando a me dar um pé no saco aí. Vou botar isso aqui também pra... Beleza, parece que deu pra controlar. Ah, tá outra... Escavação arqueológica, né? Deu um baita sucesso. E a gente ganhou 11... 11.5, né? De prestígio. Mais 2.907 pontos de... De pesquisa. Isso aqui, eu vou deixar ele... Caçar rebeldes também. Obviamente eu vou me aliar de volta ao Reino Unido. E... A Rússia ficou na minha mira agora, hein? Filhos da mãe, velho. Não, fiquei puta agora. Desgraçados. França também é outra. Tá na minha mira também, França. Vou botar aqui já pra 12 horas. Já vai durar 5 anos essa... Esse maldito tratado. Mesmo a gente ter reduzido bastante o nosso exército, o nosso orçamento ainda tá no negativo. E bom... Filhos da mãe, velho. E... Atletas do mundo inteiro chegando na nossa capital para competir nos Jogos Olímpicos. Isso é um grande momento para a nossa nação. Ganhamos um de pluralidade, isso é bom pra caramba, na verdade, né? Isso aumenta até a nossa... A nossa pesquisa ali tá em 200%. E ganhei 57.5% de prestígio. Deixa eu ver se mudou alguma coisa ali. Não, acho que o máximo que eu consigo é 200% mesmo. Eu vou botar esse daqui, trabalho em turnos, que ele aumenta a minha eficiência tanto da fábrica quanto dos meus recursos naturais, né? E é bom eu fazer isso, porque eu tava aumentando aqui a... Isso aqui já foi... Já mudou ali a minha produção em 10%. Pelo menos com esse daqui, eu acabo aumentando em 10%. Acabo ficando no meio, né? Bom, acabou a minha necessidade de imobilizar as tropas, então eu vou demobilizar. Deixar tudo retornar ao normal. Faltam só esses dois estados que estão dominados pelas tropas comunistas, né? Enfim, eu vou continuar minhas produções aqui de adultos fortes. É só eu botar aqui no mapa de regiões e continuar expandindo todos. Lembrando que é só segurar o CTRL pra isso, tá? Ele acaba fazendo em todas as províncias. Lembrando que essas daqui a gente pode aumentar também a base naval. Aço inoxidável, né? Aço inox, aumenta a produção do meu aço em 5%. E desenvolvimento do cinema, né? Aumenta o nosso prestígio, só que ele também diminuiu a nossa capacidade de supressão. Já foi, falta esse daqui agora também. Falta esse daqui. É aqui no Rio de Janeiro, eu sempre me esqueço. Vem aqui. Vem aqui também. E aqui também. E olha, aqui também. Né, eu tô só dando uma olhadinha ali, eu já gastei mais de um milhão com isso. Deveria ter um botão que fizesse tudo de uma vez. Aqui tudo é da Argentina, aqui acho que se eu não me engano é da Bolívia, é da Bolívia mesmo. Aqui ainda não é meu, mas aqui é. Aqui vai, deixa eu ver onde é que tá o forte. E aqui não é meu, né? Não, é da Colômbia, tá? E aqui aumenta o forte também. Eu acho que tem bastante ali, mas eu preciso só me preocupar. Eu vou começar a fazer minha esfera de influência ali no Egito. Vou aumentar. Opinião. Deixa eu ver onde mais dá pra fazer. Etiópia, por que não? Deixa eu ver onde mais dá pra fazer. Bolívia, Chile e Argentina. Não, aqui na América do Sul eu não tenho interesse de fazer esferas de influência não, porque eu quero dominar esse continente inteiro. Desgraçados, velho. Beleza, concluí aqui. Falta só mais uma. Né, geração... Geradora do... Ih, caramba. É... Ai, meu Deus. Energia elétrica, né? Geração de energia elétrica, né? Aumenta em 10% a minha... Minha produção. Não só a minha eficiência de extração, né? Tanto da fazenda quanto da mineração. Por enquanto, só aqueles três ali mesmo. Lembrando que eu não vou fazer nenhuma acerção. Ah! A Venezuela tá dominada aqui por um... Um grupo. Já tem muito tempo, velho. Alguns dos nossos atletas que competiram nos recentes jogos olímpicos, né? Foram vitoriosos e retornaram para casa. Nós já estávamos em casa, mas tudo bem. Com medalhas de ouro, bronze e prata. Glória para os jovens da nossa nação. Aqui isso é o Império Russo, né? Que tá aqui estacionado aonde? Na Holanda. Tem a Bélgica ali também, que ela tá na esfera da França. A França vai se tornar um problema na... Quando a gente passar esse saver aqui para o Hats of Iron. A Rússia, ela sempre é um problema. A Áustria pode se tornar um problema também. Ela cresceu bastante ali. Já dá para a gente aumentar um pouquinho mais nisso aqui. É... Nossa liberdade faz a nossa potência, né? Se tornar um... Alcançar o processo tecnológico. A gente pode fazer... Uma... Uma revisão de trabalho pesado, né? E... Para conseguirmos... Aproveitar bem. Ou nós podemos... Nos... Nos gabarmos da nossa... Das nossas conquistas, né? E eu prefiro sempre o trabalho pesado. Porque ele me dá o dobro de... De pontos de pesquisa. Vou botar aqui já para 10. Opa! Opa! Tá, aqui está dizendo que... De agora em diante... As grandes guerras... Agora elas vão permitir que... As pessoas... Os países, né? Eles consigam... Tomar os lados. E agora eu consigo adicionar vários... Motivos para a guerra. Lutar contra a doença... De qualquer forma possível, obviamente. Eu tenho que esperar mais aí uns... Alguns anos até começar... Até eu poder construir... De novo. Aqui já foi. Aqui vai ser só em 1919. De cultura. Eu posso aumentar aqui já o meu prestígio. Inclusive, eu acho que até isso que eu vou fazer. Não é só 8 mil ali. Não é quase nada. Ah, dá até para fazer uns fortes na... Na... Na África. Mas eu não quero gastar todos os recursos com isso agora. Eu não sei como é que vai ficar daqui para frente. Então eu preciso me... Me precaver. Força através da união, né? O governo tem se tornado fraco. Nós precisamos de um partido que consiga nos unificar. É... Precisar... Alguém que possa... Conseguir nos dar uma... Forte identidade nacional. Que vai... Que não será... Enganado pelo... Pela voz... É doce, porém venenosa do capitalismo. Né? A terceira via. Os fascistas, como a gente prefere ser chamado. Estão localizando... Estão começando a ganhar assentos na... No jogo político. Sistema polifásico. Aumenta a minha... Minha produção. Em 12% das minhas fábricas. E... A extração dos meus recursos, né? Eficiência até 5%. Aumenta ali o presídio também. Vou tentar zerar isso aqui logo. Corrente alternada. Aumenta ali a mesma coisa de antes. A Alemanha quer voltar a... A nossa aliança. Eu vou aceitar. Turbina vácuo, né? Aumenta a produção de materiais elétricos, de telefones e de rádios em 3%. E comunistas continuam a mexer o saco. Que novidade. Bom, vamos lá. Mobilizaram nossas tropas, obviamente. Essa onda vai... Vai acabar agora que a gente tá terminando as fases das revoluções. Esperar aqui tem um pouquinho mais de... De 10% pra eu poder mandar atacar. Aí, 15% já tá bom. É terremoto de São Francisco. Ah, acabou passando. Não consegui ler. Enfim. Vamos melhorar aqui o nosso exército, né? Com... Infiltração. Aumenta o ataque de tudo. E também dá pra gente fazer tanques agora. Isso é importante. Então vamos fazer isso aqui primeiro. Isso aqui de 41 dá pra mandar atacar. Aquele ali de 24 já dá pra mandar atacar também. De 15 já dá pra mandar também. Um pouquinho mais. Aí... De 15 dá pra mandar também. Aqueles dois ali vão se juntar. Também dá pra mandar. Arte impressionista. Arte impressionista. Também tem um meu prestígio. E vamos botar aqui o máximo de... Aqui. E bom, galera. Vamos ficar por aqui então. Certo, a gente tá tentando parar os avanços comunistas. Normal. Mas... Vamos ver como é que vai ficar. Por enquanto. E... É isso aí. Galera, muito obrigado por tudo. Não esquece de deixar o seu like. E se puder, comenta aí. Valeu, falou então. Até. Até mais. Tchau.